Tá bom, Daniela, tá bom. Primeiro, muito obrigado aos senhores que têm aberto as portas dessa casa. Uma pessoa tão jovem. Pode ter certeza falar para o público selecionado. Agradeço ao presidente Antônio Betrano, Gil de Mís, Juan Carlos Vaz de Lira, a Barra, todos que estão aqui com essa simpatia dos senhores. O meu contato mais próximo é comigo ele. Estamos algumas vezes juntos já, já em Brasília. Agradeço o convite intermediado pelo senhor para estar aqui hoje. Os caras do povo, eu falo, eu sempre falo assim, eu falo andando porque eu sou meio inquieto, eu posso falar o telefone para mim andando, ela vai para cá. Espero que eu não incomode o senhor. A gente está aqui para falar sobre armas. Eu sei que tem muita gente que falar, é muito melhor do que eu. Mas hoje em dia, nós temos uma posição de destaque, devido à votação, devido ao cargo, pelo cargo de culpa, pela presidência da função de relações exteriores e defesa nacional. agora também, um trabalho bem suave, bem tranquilo, que é ser presidente do PSL aqui em São Paulo. São só 645 municípios, todos eles bem tranquilos. Mas vamos lá, quem quer faz, quem quer arranja e desculpa, não é assim? Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha montado o nome da história, que tenha tido uma vida fácil, uma vida tranquila. Então, vamos lá. O que aconteceu? Eu vou fazer uma introdução e depois, acho que o programa de vida pode aprofundar, com maior expertise. O que aconteceu no Brasil, de algumas décadas para cá? Porque é o seguinte, o armamento é só uma pontinha de um processo, não é bem como eu falo, é um processo de, acho que é um tecido, não, é um processo de acabelamento da sociedade. É a transferência da responsabilidade que é sua para os outros. como se fosse papel do governo, defender todas as pessoas. Não é papel da polícia defender a sua casa quando o bandido está lá. Obviamente, ela vai ser acionada, ela vai fazer o melhor de si, mas quanto tempo demora para a polícia chegar até a nossa casa? Dá tempo de fazer muita coisa, dá tempo de matar uma família. Então, para alguém que está na sua casa, a primeira pessoa responsável da do combate é você mesmo. E por que o governo tem interesse em desarmar o cidadão? Se nós olharmos na história, quem que desarmou o cidadão? Vamos falar dos mais democratas da história. Stalin, Mao Zedong, Paul Kort, Hitler, Fidel Castro, o nosso amigo agora, Charles, agora o Maduro, Lula, outro democrata também, reconhecidamente democrata, ele só quer democratizar a mídia, ele não quer botar aqui uma mídia e se não for parar por ele, não. Então, meus caras, a história concorda, a intenção daqueles que querem tirar a arma de margem. E eu garanto para vocês, sou policial federal, o meu cérebro não cresce mais do que outros senhores quando a gente faz a galerinha de polícia, está funcionando o mesmo tamanho e é muito mais complicado você aprender a dirigir um carro do que utilizar uma arma de voo. ou será que ninguém nunca viu aquele tubo em um moleque segurando uma arma que ele não consegue carregar e dando tiro a ele, uma comunidade dominada do que o tráfico dos jovens. Então, nesse processo, em 97, a FHC deu o primeiro passo para o desarmamento, e em 2003, o Lula jogou a parte de calma. Quando, no auge do mensalão, aprovou o estatuto do desarmamento, que foi complicado no 23 de dezembro, ou seja, perto de Natal, uma data que vocês, a sociedade toda também, muito mais preocupada em falar com a minha avó, ver o que vai acontecer de Natal, ou uma vez que vocês tenham um, e para piorar, em 2005, fizeram um referendo. Na certeza que não ganharam aquele referendo, gastaram, se não fariam, gastaram milhões de reais para fazê-lo, reduziram, apesar da sua área, o tempo de propaganda, para que não desse a chance do contraditório, e elas testemunhas de vazio. Beneva Rocha falou muito bem isso, né? Minha com a oportunidade, foi uma coisa. Estou falando outra. Chegávam lá. Falavam para a sua obra. Devorar, ele está sacando coisas. Ah, não se entraram em direto. Não se entraram em direto, senhor Frederico. Ah, não tem, não sou vinho. E a senhora então gostaria que eu venha a falar de desarmamento? Aí a senhora, mas a gente diz sim. Ou o senhor, imaginando que as armas que terem retirada, seriam as armas criminosas. A senhora, eu fico cansado às vezes de discutir essa falta, e vira e mexe em algum projeto que eu converso. Ah, vamos criminalizar agora com uma prisão de 30 anos para quem carrega fuzil. Vamos criminalizar agora, quem tem a silva, quem pega a silva e fala, ficar limpo e limpo e limpo agora, vai pegar o bomba na perna. E eles falam que isso daí vai melhorar a segurança pública. O que a gente tem acompanhado, praticamente desde a Constituição de 88 até hoje, é o aumento do número de municípios. Se aqui fosse um país adulto e decente, tivesse uma classe política intelectualmente honesta, nós poderíamos muito bem experimentar uma nova política, e se ela não desse certo, nós retornaríamos para o Estado de corpo. Voltaríamos atrás. Mas no Brasil não. O cara provou o desarmamento com os mensalheiros, perdeu o referendo, não tem argumento histórico, e ainda tem a cara de mal de virar público para dizer que não, salvamos 120 mil vidas, salvamos 160 mil vidas. Sabe por quê? O brasileiro morre tanto que a gente morre, e como servo, meio corpo, qualquer sinaleiro, qualquer farol, por todo o celular, é por uma coisa bem simples, que qualquer policial sabe. O bandido, ele só respeita o que ele tem. Essa curva de homicídio, sabe por quê que é? É porque se você cometer um crime, sabe o que acontece? Ele tem advogado de graça os direitos humanos, a regra é responder em liberdade, tem donas da lei eletrônica, tem prisão domiciliar, se for condenado, calma, isso sim, é sexual, tem progressão de regime com o sexo, de cumprir da pena, se for um crime muito ruim de homo, são três quilos. Dois quilos, né? Três quilos é o reincidente de crime de homo. E aí o... A criança cresce com aquilo. O tráfico rolando ali na casa dela, né? O tráfico, que a gente sabe que depois você presta a aula com o secuestador, com a saúde de banco, etc. Olha pro pai ganhando um salário mínimo, ganhando dois mil reais, vai pensar, eu vou fazer isso? Vai ganhar dois mil reais por mês? Por quê? Porque a família tá tão destruída, que não conseguiu incumbir nele os valores corretos de uma vida decente, que são os valores do pai do que estamos. Isso como que importa se você é ateu? A nossa sociedade crescer e casar tá com valores do pai do que estamos. Eu peguei um empréstimo agora... Eu peguei um empréstimo agora, eu tô falando porque vai ser na Luciana Gimenez, eu falei a mesma coisa. Eu vou me casar, e eu peguei um empréstimo pra me casar, porque eu consegui vender meu carro ali. Pra conhecer bem, né? É que eu lanciava esse cara também. Mas enfim, por que eu não pego a minha árvore, boto na cabeça de alguém um sinal e roubo o carrão dele pra levar pro... pra algum lugar pro distante? Eu tenho arco. Eu tenho desejo. Por que eu não faço isso? Porque meus pais me criaram ensinando a não roubar. Não roubarás, não matarás. Honra do meu pai e tua mãe, parecia o dia que eu coloquei na terra. Passou do familiar? Não tá levando do professor do viz? Não tá levando da vida? É isso que a nossa sociedade está aí com o cristão. E o que os nossos oposentores querem? Eles querem destruir, esculachar com a família, esculachar com a igreja, falar que o pastor é externo natalho, que todo padre é pedófilo. Pra quê? Pra que você não siga mais os seus sacerdotes. Quando você não segue mais os sacerdotes, você fica com uma presa livre com o seu professor e doutrinador. Pra uma imprensa que quer dizer pra você que o problema do Brasil nas escolas é a ideologia de gênero. Que ir pra faculdade nu ou defecar na forma de política e classe pública é um protesto e não uma lojeira sem tamanho. Onde é que você conseguir quebrar todos os paradigmas da nossa sociedade? Que você conseguir desconstruir toda a construção milenar dos valores do meio cristão, da filosofia grega, do direito romano. Aí você vai conseguir ter o paraíso socialista. Onde todos são iguais. Exceto por uma caixa no clipe de teatro. Ou vocês acham que os três do outro passam fome? Ou vocês acham que a família Caixa passa fome em cor? Ou vocês acham que o Padulho e seus colegas passam fome na Venezuela? Acho que o procurador da Venezuela é uma dúvida, né? Se eu olhar fronteira agora lá... Claro, mas isso é uma piada. Mas a situação lá é bem triste. Então percebam que o desarmamento é só uma ponta do processo de dominação. Desarmamento nunca tem nada a ver com segurança pública. Por exemplo, o Jair Bolsonaro editou esse pedido agora. Não é para que a gente melhore a segurança pública. É para que a gente esteja dentro da nossa legítima defesa. Para que a gente possa escolher quem. Se alguém entrar na sua casa, ou se algum criminoso cruzar o seu caminho com uma arma, você possa dar uma própria resposta. E eu sei quem é que ele não tem preparado para ter normas de povo. É bom dia. Ele não fez crime. Ele não fez uso. Ele não fez norma psicológica. Ele não respeita a idade mínima. É isso que ele quer propiciar. Obviamente, há um evento reflexo disso na segurança pública. Porque quando se aprovou o desarmamento... Vamos fazer um exercício aqui. Imagina agora... Todos os meus senhores. Imaginamos agora que nós somos bandidos. Perfeito? Você não tem salário. Você ganha a sua vida roubando os outros. Você lê o jornal. Aprovado, está tudo no desarmamento. Você ficou feliz ou ficou triste? Será que vai melhorar o seu... A sua atividade criminosa? Os acidentes de trabalho não reduzidos, né? Agora, você imaginar que a capa do jornal está lá. Presidente assinando a decreto, transibilizando o corte de arma e dando acesso a ela às armas de povo. Opa! Vamos começar a pensar um pouquinho, né? É 380, 40, 9, 45. Essa questão estúpida de carinho. Que vem desde 1932. 1932 não, né? Como depois? Mas anos prima. Temo Vargas. Sabe por que existe? Não vou ser tão longo, não. Eu não vou exalber tudo aqui. Até porque eu não tenho conhecimento. Então, o que eles estão junto com o senhor. Sabe por que surgiu a questão da diferenciação de calibre? Os outros países não existem. Em 1932, os senhores bem conhecem, ocorreu uma revolução constitucionalista. Onde em São Paulo, homens honrados, que não machucam a cabeça como um ditador, se revelavam. Tempo de algum mês e alguns meses de guerra, acabaram sendo derrotados militarmente pela prova federal, mas não derrotados em suas ideias, tanto que dois anos depois veio a Constituição. Bargas, para conter as forças públicas e para conter a sociedade, fez essa diferenciação entre calibreias críticas e calibre permitidas. É por isso, né? Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil. O americano não entende como que aqui no Brasil, você pode ter uma arma caída de 12, machete de 12, mas não pode ter um 556. E parece que é a arma do demônio, né? Você dá um tiro, um 556. 556 é um fuzil, é um AR-15. Pode ter lápis caído. Parece que acabou uma fuxilinha. Você coloca 10 pessoas incineradas e discutiu só no final das 10. Então já é um pouquinho o encerramento. O que o governo está fazendo hoje em dia? Nada mais é do que resgatando a história. Está provando que não é um governo autoritário. Um governo que não tem medo da sociedade. Um governo que não pega o coração. O que acontece hoje na Venezuela, que desde 2012 tem uma regra fortíssima. de desarmamento. É proibido a comercialização de armas de fogo. Mas as milícias todas estão armadas. Ele não está fazendo nada mais do que o óbvio que aquilo que prometido na campanha. Eu sinto uma exceção aqui no Brasil, por ele descumprir promessas de campanha. Em uma terra onde é dominado por mentira, quem, para a verdade, é revolucionário. Não é assim? Mas a gente precisa do apoio de vocês. A gente precisa que os senhores estareçam os seus familiares, estareçam as redes sociais em proteção livre, né? Cada vez menos. Mas que estareçam os outros. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro só deu uma coisa de vocês praticamente. Ele não foi eleito através do movimento da grande imprensa. Ele não foi eleito através do movimento dos partidos. A gente foi o contrário. Ele sempre foi o quê? Ele chacropa. Aí quando começou a agraçar, começava a cruzilar ele. É a mesma coisa com o campo sobre o trabalho dos Estados Unidos. E depois quando ele cresceu, agora foi muito tenso. Se esse governo der errado, sabe quem é que vai lutar? Será? E esse é o Brasil com as direitos? Eu não sei. Nós podemos ver as nossas divergências. Isso é natural. Aqui é o país democrático. Eu não espero que eu vá concordar com todo mundo sempre. Às vezes eu não concordo nem com o meu pai. Ele é uma operência espontabilista. Eu vou pensar. E eu vi o... Eu prefiro não falar o nome do doutor, mas vocês devem conhecer, né? O grande amigo do lado de Carvalho também, esse doutor. Ele é um jornalista. Um jornalista. Ele é um legislador. Você achava que ele estava com toda a gente que ele tava. Depois ele foi. Disse tudo é colocado só pra falar pro Bolsonaro. Enfim. Ele mesmo dá conta desse que disse que tinha que divisar. Por isso que eu não me reticou. Eu praticar tipo um reticombrinho na vida, né? Mas roubar. Tava aqui que ele tinha que falar que... É... Eu tinha dito que no governo do Bolsonaro, os ministros têm que seguir a linha do Bolsonaro. Demais, mas... Ou o segredo Bolsonaro tá fora. É óbvio. Ah, então, agora você é democrático? Sou. Lugar pra você debater as coisas? É no Congresso Nacional. Na presidência existe uma hierarquia, ó. Presidente e todo mundo abaixo. Ou será que alguém aqui não sabe que o presidente... Veja que o velho tava falando que ia mudar a Lei de Armas. Ele mudou um decreto. O autoconhece que eu tava na lei. E se amanhã voltar o outro presidente desarmamentista, ele mudou na noite. Ele tinha que acordar. Essa felicidade que a gente tá tendo nesse momento, já é grande o estudo. Então, é pra isso aí que eu... Preciso lembrar. Não atenção. O apoio dos senhores. Pra que a gente continue levando a gente nas palmas. Existem diversas outras palmas que eu poderia falar... Aqui eu vou falar, porque eu... Estou entendendo aqui a questão das armas. Vou dar a oportunidade pros outros oradores também de... De falar, cara. Pra contribuir. Mas é basicamente isso. Esse celularzinho que elegeu a gente. Fez a luz de volta. É essencial, ainda hoje. Desculpa a notícia que eu vou trazer aqui. Mas... Se vocês perderam amigos durante a campanha pra defender o Bolsonaro... Será que tá alguém aqui? Eu tô perdendo. Eu tô perdendo. Eu tô sem poder. Se alguém aqui pegou um cante no Facebook, por causa da perena de Bolsonaro... Não sei se aconteceu. A família do meu cante no Facebook. É uma coisa democrática. Um discurso de ordem... Impressionante. A imprensa, às vezes... Eu não generalizo nunca, tá? Se generalizar... Eu, político, sou o primeiro a sofrer... Uma parte da imprensa... Eu lembro de uma notícia do Jornal O Globo. Era assim, né? O Jair Bolsonaro chegou em Minas... Subiu um carro de som... E me encolha. Olha... Se eu for eleito... Eu vou trazer até o mar aqui pra Minas. Aí tem uma risada dele... Jornal O Globo. Pá! Jair Bolsonaro promete levar o mar a Minas. E o que eu acho, sabe o que é? É que isso daria... Isso daria o direito pra me dar a ideia... De um candidato charlatão. Que tá aí... Ficando aqui hoje... Olha o número desse candidato. Prevenderam o mar para Minas. Parece que era voltado a passar nos anos 70. Enfim... Isso daí é replicado em todos os outros meios de formação. Igual é admitido... Ou é malatita... Ou só é admitido no veículo original. Todos os demais que não falam. E assim vão construindo... Uma versão... Vão construindo como se fosse verdadeiro. É uma notícia originalmente pausa. Se você me dá mal pra fazer isso no cancho... Ou te pune, exemplarmente... Pra que você fique quieto... E assim faça a espiral do silêncio. E então você não fala nada. E quando ninguém fala nada... Todo mundo acha que... Poxa, eu tô falando nada... O Pornal Paz de Rio não tá falando nada... O Pornal Paz de Rio não tá falando nada... O Pornal Paz de Rio não tá falando nada... Então é porque... Todo mundo concorda... Com isso que eu tô vendo aqui... Na Globo News, né? Pornal Paz de Rio não tá falando... E nisso que eu tô vendo? Esse espaço aqui que nós estamos tendo para poder falar um pouquinho, que será com amor da família, que será com amor do apartamento, que será com amor das tradições, dos valores, isso não é motivo de vergonha, isso é motivo de orgulho, é motivo que você conhece um pouquinho da história, que você está dando continuidade à evolução humana. Para você ser cú, você não precisa ser um rebelde que beija um coleguinha, que tem que bater palma quando passa uma pessoa diferente de você na rua, você respeita ela, óbvio, óbvio e claro. Agora, você precisou chamar uma pessoa gorda de magra para que você está chamando de gordofóbico? É o que a gente está me preocupando, gente, está tudo politicamente correto. Está aí o tempo que a gente fica no processo com a propriedade. Mas, meus caras, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu não entrei aqui na questão do decreto, porque eu tenho que estudar um pouquinho mais dele, ainda não tive tempo de ler com profundidade, e certamente quando vai mais de ler, vai fazer o... É isso ou não? Vou para os jogadores, eu vou estar aqui, óbvio, a batata é aqui, espera aí. E vou aqui também para acompanhar um pouquinho, porque os demais jogadores merecem um respeito. Muito obrigado a todos. Um abraço e um abraço e uma pessoa que não está. Listo? Obrigado.